Opa, então vamos lá, Bruno aqui para mais uma aula com você. E a gente fez uma aula aqui especial sobre uma pergunta que me fazem muito, 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 muito. As pessoas falam, Bruno, já estou sabendo como é que eu rodo o tráfego, já estou me entendendo um pouco mais aqui com a ferramenta, com o Facebook e tal, mas como diabos eu faço um criativo que vende? Como é que eu vou estruturar um criativo que vende na minha campanha e que eu consiga escalar ele aí e conseguir fazer cada vez mais vendas conforme o meu pixel vai otimizando? A resposta para essa pergunta dá para falar em uma palavra só que se chama congruência. A gente já falou um pouquinho em alguma das aulas anteriores aqui a importância de você ter a congruência da boca do teu funil com o que a pessoa vai ver do outro lado. A gente até usou o exemplo de você estiver falando de maçã aqui na frente e dentro, na frente no seu anúncio que eu digo, lá no feed. Se você estiver falando de maçã e dentro do seu funil você estiver vendendo maracujá, não sei se é essa fita que eu usei, mas dá para você entender o exemplo, essa congruência não vai acontecer. Então tem que ficar muito claro, depois que a pessoa dá o clique no seu anúncio, no seu criativo, que ela tem uma continuidade dessa comunicação depois que ela entra no seu funil. E você pode estar se perguntando agora, tá Bruno, muito legal, você já falou isso em outra aula, mas como que eu faço o meu anúncio ter congruência? Qual é o meu ponto de partida para que isso aconteça? E a resposta é analisando o material que o produtor entrega para você. Então quando você estiver rodando os nossos produtos aqui da 7Play, você já vai partir de uma estrutura de venda que a gente já testou previamente, de um funil que a gente já rodou e a gente já sabe que funciona. Então é devorando esse funil, entendendo a estrutura do funil e o conteúdo que está ali, que você vai conseguir criar anúncios que convertem lá na ponta. Como é que a gente faz isso? Se eu estou te entregando um funil, o produtor te entrega um funil, que tem um vídeo de vendas lá de 40 minutos, como já teve produto nosso aqui que tinha isso, eu já rodei produto aqui da 7Play que tinha isso na época em que eu era afiliado, e tem um vídeo lá de 40 minutos, você vai fazer o quê? Criar um anúncio e jogar para aquela página sem nem saber do que aquele vídeo está falando? Não vai ficar congruente nunca. Você tem que ter aquele vídeo decorado, decorado e salteado, quais são as etapas ali, quais foram os gatilhos mentais que foram utilizados, qual foi a linguagem que usou no vídeo para comunicar com aquele público? Ele fala um pouco de palavrão, fala uma linguagem mais erudita, fala um dialeto mais popular? Como é que é essa comunicação? Tudo isso é approach para você criar lá o teu criativo que vende, porque ele vai estar congruente. Então se tem um vídeo de venda, veja aquele vídeo de venda até você entender a oferta e ter ela decorada. Na época eu lavava a louça com aquele vídeo de venda tocando para você ter uma ideia que entrou na minha cabeça e eu fazia anúncio que vendia muito, porque eu já sabia o que vinha depois, o que vinha depois da etapa e usava aqueles gatilhos, aqueles approach na hora de criar lá o meu criativo. Digamos que não seja um funil que tenha aí um vídeo de venda, é um funil que tenha um advertorial, uma pré-cell, como a gente chama também no mercado. Cara, você tem que ler aquele advertorial todo e entender aquela história de cabo a rabo, sabe? Por que aquela história está sendo contada? Quais são os pontos de virada? Qual é a dor que a pessoa tinha no início do advertorial? E qual foi a satisfação que ela conseguiu, como que ela atingiu o ponto onde ela queria chegar? Qual foi o ponto de virada para você conseguir usar isso lá na sua copy? Lá no seu anúncio, desculpa, na sua boca, lá no seu criativo. A partir do momento que você entende essa estrutura e replica essa comunicação, usa parte dessa comunicação na boca, você vai ter sim criativos que vendam. Então, não desconsidera aí todo o material que a gente da 7Play, que os produtores fizeram, porque teve muito trabalho, teve muito teste por trás daquilo ali. Então, quando a gerente de afiliados, quando a Mari manda você ver um vídeo de venda, entrar no advertorial, ver o funil, ver uma aula que a gente explique qual é o público daquele anúncio e tudo mais, faz isso de fato e entende o que está ali dentro. Dessa forma, entender o funil pré-requisito, você vai começar a fazer anúncios aí que vendem, anúncios que convertem, beleza? Então, se tem vídeo de venda, vê até o final, ficou dúvida, fala com a gente, pô, não entendi aqui o ponto de virada, qual é o que a pessoa desejava, o que ela atingiu com o produto e tal. É muito pouco provável que você não perceba o que era isso, o que era a dor, o que era o desejo dela, qual foi o ponto de virada que normalmente é o produto e entrega aquilo que a pessoa sempre sonhou. Então, vendo, entendendo qual foi o funil que a gente entregou para você, você já consegue fazer a boca que tenha muito mais a ver. Dificilmente você, depois de ler pra caramba sobre o maracujá, vai querer falar uma boca lá sobre o morango, sacou? Depois de ver o vídeo, depois de ver o material, naturalmente você já vai estar com aquilo na cabeça e quando você for fazer os seus criativos, quando você for fazer os seus anúncios, você vai começar a ter anúncios que de fato vendem, tá? Então essa dica é primordial. Não sai por aí copiando anúncios de todo mundo que você vê na internet ou que você achou legal sem antes ter estudado o que a gente está te entregando lá, para qual funil que você está jogando ele, para que tipo de comunicação, sacou? Se é um vídeo, você pode ter uma abordagem de uma forma. Se é um advertorial, uma abordagem de outra forma. Se é um quiz, se a pessoa tem que responder uma série de questionários, você tem que fazer uma boca que já diga, já dê a entender que a pessoa tem um quiz, uma coisa para ela preencher ele do outro lado, para ela não chegar lá e tomar um susto e desconectar e ir embora, você já pagou por aquele tráfego, perdeu a oportunidade de fazer venda. Percebe? Então estuda o material que a gente entrega, o que o produtor está te dando. Já teve muito trabalho da equipe toda ali atrás. Uma vez que você esteja com isso na cabeça, você vai lá e com certeza você vai criar os seus anúncios que vendem, beleza? Então é assim que você vai trabalhar. Vambora que tem muita coisa para a gente ver ainda. A gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço. Um grande abraço.